E aí, senhoras e senhores, beleza? Quem tá falando é o Sr. Pedro, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, galera, a mais um vídeo aqui de Minecraft. Mano, hoje eu tô aqui junto com o Wikizem. E aí, galera, aqui o Wikizem. Boa, galera. Hoje a gente vai jogar o nosso minigame favorito, Bad Wars, em dupla, assim. Então, se você curte esse minigame, deixa muito like, muito gostei, se inscreve aí no canal pra gente chegar a 3 milhões. E aí, não esqueçam também o Instagram, Facebook, Twitter, segue. É muito importante que você me siga. Eu vou curtir a foto, seguir você de volta e tudo mais. Então, segue nas redes sociais e também ativa o sininho do canal, que é 3 vídeos todos os dias, hein, galera? 1,5, 7, 9 da noite, 9 da noite. O Wik, tá preparado pra jogar um Bad Wars, mano? Sim. Então, é nóis. Vamos que vamos tentar ganhar aqui um Bad Wars em dupla, galera, aqui no Hypixel. E fui! Beleza, galera! Começou aqui a nossa partida de Bad Wars. Vamos que vamos, então. E aí, o Wik, tá preparado, mano, pra gente ganhar isso aqui? Seguinte, ó, faz o seguinte, o Wik, pega a coisa aí, minério e protege a cama, tá? Dropei ouro ali pro ceiro, se você já tem ouro, vai lá, faz madeira. Mano, protege logo, protege logo, protege logo. Airo, airo. Mas pra quê? Meu filho, o Wik, não seja teimoso, mano, bota os itens, mano. Conhece com madeira, os gringos ruxa, vai achando. Eu sei, eu sei que os ruxa. Ele demora um ano, galera, ele coloca pedra, até ele fazer pedra, pedra é caro. Já fiz, ó. Ó, Wik, eu já tô ruxando, já tô ruxando. Já fiz, ó. Se você ficar lerdando. Já fiz, já fiz ali a nossa caminhada. Vai, bota madeira, bota madeira. Isso. Ajuda esse negócio aí, Wik, meu Deus do céu, mano. Nós não pode perder, mano. Calma, Etio, vem aqui. Ô, Wik, mano, pede pra galera deixar o like aí, mano, pede de um... E aí, galera, por favor, mano, deixa o like pro Pedro ficar feliz assim. É, mano, deixa o like aí, galera. Ô, Wik, mas pede, tipo, com a voz da Bibi, mano. Ah, eu não sei fazer a voz da Bibi, pede de um like. Ué, todo mundo fala que você tem a voz da Bibi, mano. Não, eu não sei fazer a voz da Bibi, pede de um like. Faz a intro da Bibi aí. Oi, gente, aqui é a Bibi. Não, faz, não, mas assim, meio... Ah, não sei fazer. Meu Deus, galera, tão falando que o Wikizinho, eu faço live lá na CubeTV, falam que o Wikizinho, ele é... Como que é? Tipo, que ele fala... Igual a intro da Bibi, mano. Meu Deus, muito comédia, mano. Vai, Wik, boa, sai daí. Vai, então, senhor Pedro. Vai, Wik, 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 Wik. Tá com o T no T? Não. Boa, matou. E aí, gente? Tá, demorou, tá, demorou. Tá, demorou, vou lá. Ô, irmão, e aí? Oxe, o cara não morre, fi? Matei. Meu Deus. E, galera, fala que a voz dele é muito parecida com a Bibi, comenta aí o que vocês acham, vai, Wik, fala. Oi, gente, aqui é a Bibi, faz de novo, faz de novo. Oi, gente, aqui é a Bibi. Vai, galera, comenta aí, é parecido não. Eu acho que não é parecido, né? Mas todo mundo da live... Eu também acho que não, mas eu acho que não. Galera da live fala que é parecido, faz o quê? Eu acho que não tem nada a ver a voz do Wik. Mas parece uma voz de uma famosa, né, mano? É, é, pode ser, mas você é menino. Bibi é toda famosa. Mas aí que tá, galera, confunde sua voz com a voz de menina, né? Não sei se você chegou nesse sentido já ainda, pra reparar. É, ruim, né? É. Cadê o seu, Wik? Ah, tá ali, né? Pelo bosque, né? Ah, eu caí no Void, mano. Ô, Wik, fica na ilha aí que eu vou tentar levar o... Aquele time que tentou tacar nós, o Aqua. O Aqua. Bora. Ah, vai lançar um filme do Aqua, mento, viu? Sim, eu vi. Mano, você tem... Pega diamante aí, quatro Dimas. Junta aí. Eu tô aí juntando aqui, ó. Aí você coloca aquele sharpness bolado. Vamos que vamos, galera. Galera, então eu comentei, mas acho que a vozinha é igual da Bibi, mano. Eu acho que não tem nada a ver, mano. E você, Wik? Ah, eu acho que... Não sei. Ah, sei lá. Eu acho que não tem, mano. Nada a ver, tio. Sede, Wik, deixa eu ir lá. Fica aí, fica pra trás. Os caras tão dançando pra tu, Pedro, ali, ó. É, reparei. Ah, não, Pedro, ah, não, ah, não. Mano, os gringos começam a focar aí, ó, galera. Vamos que vamos. Vai, Wik. Ah, eu não tô a caber. Meu Deus. Putz, o outro já vai tacar TNT aqui, mano, certeza. Ai, merda, ai, merda. Vai, Wik, vai, Wik. Vai, Wik. Ele se derrubou? Putz, asana. É que eu vou pular pra ter derrubado eles, porque eu não acertei ele. Ele ficou pra trás. Cuidado, vai tacar TNT. Wik, Wik. Ai. Matei. Cadê o outro? Ele morreu. Ele morreu de altura. Tá, cuidado com o outro. Não, não tá aqui. Mano, que ódio, velho. Os caras já estão começando a fazer uma frente de Kividansions aqui, Wik. Os caras fizeram uma ponte, mano. Não é, velho. Ponte é essa, velho. Ponte dos loucos da cabeça, mano. Preciso de dois Dimas, Pedro. Dois Dimas. Ah, mano. Preciso mais não. Morri. É, na verdade... Não, eu precisava, né? Mas eles pegaram a minha diamante. O cara tá fazendo a ponte desde a ilha dele até a nossa, Pedro. Putz, mano. Esse ama a gente, viu? Cara, esse cara me ama, velho. Deixa eu lá. Ah, esse é a Bibi, né, mano? Esse é, tipo, famoso. Nossa, você, velho. Juro que eu já tava te combando muito. Wik, fica na ilha aí. Tô pegando diamante. Tá, pega diamante e fica na ilha. Fica atento, mano. Ele tá em cima, ele tá em cima, ele tá em cima. De novo. Tá, demorou. Um TNT. Fechou, fechou. Calma, eu tô pra ver com o amigo dele. Wik, mano, aguenta. Tá bom. O máximo que você conseguir. Ele vai lançar uma TNT agora, hein? Quatro, três, dois, um, lançou. Lança uma TNT, Pedro. Boa, aguenta, aguenta. Vou quebrar a cama, vou quebrar a cama. Não, deixa o Wik aqui de cima. Quebrei. Só matar. Mata aí. Boa. Tô tentando matar o amigo dele aqui. Calma. Ah, não deu. Eu tava com pouca vida. Mas e aí, galera? Já levou uma cama, já? Jogamos bem, Wiki. Nossa, eu coloquei muito bloco em cima da cama, por isso que não quebrou. Boa. Cuidado com o outro, mano. Você tem minério aí pra mim, não é, mano? Não, só pra mim no meu momento. Aham, aham. Tá, protege a cama aí, protege a cama. Tá protegidinha, Pedro. Não tá vendo? Tá tudo no esqueminha. Não, tem que pôr endstone, filho. Já tem endstone embaixo da madeira? Coloca mais. Protege. Tá. Eu vou tentar pegar de... Vamos, vamos, vamos. Qual o sharpens? Quanto falta? Um. Ah, agora eu morro pra esse cara de novo. Eu não acredito. Matei. Boa. GG, tô com dois de uma. Boa, tá. Traz aí, pera aí. Eu tenho mais dois. Eu tenho mais um pra tu. Mais um pra tu. Fechou, fechou. Vamos que vamos, galera. Tô me jogando bem aqui. Vai deixando muito like. Foi bem difícil levar esses caras, mas a gente conseguiu. Conseguiu, a gente conseguiu. Pedro, eu vou dropar aqui. Vou deixar aqui no baú, ó, pra tu... Ah, você colocou o sharpens? Tá, então... Pô, forja? Não, eu coloquei trap e... Regeneration. Pô. Agora pra eu não sair. Vou fazer ponte pro meio, pra nós pegar esmeralda, então. Tá, vai fazendo aí, então, mano. Vai ficar de olho, velho. Pelo amor de Deus. Caraca, tá tenso, galera. Deixa muito like nesse vídeo, mano. Juro. É muito importante o like, galera. Pro YouTube mandar os vídeos pra vocês. Comentem também. E é nóis, mano. Enquanto isso aqui, eu vou dando uma... Uma protegidinha aqui, a nossa cama aqui. Calma, boa. Mas eu tô indo aqui no meio. Fechou, fechou. Boa. GG, oiki, vai. Peguei duas. Boa, pega seis. Não, na verdade, pega oito, se você conseguir. Mas por enquanto só tem duas, porque já passaram aqui. Ah, é sério? Uhum. Os caras pegam tudo. Droga. Tá, pera aí, galera. Vamos guardar os itens aqui. Eu vou ir atrás e pegar... Mais de uma week. Bora, bora. Eu tenho um aqui comigo, mas eu tô aqui no meio, esperando. Tá, vai logo. Vai logo, vai logo, vai logo. Vou voltar pra ele e guardar esse. Depois eu volto aqui e pegar mais. Tem quantos com você? Quatro. Quatro, tá, fechou. E a Files vai fazer quatro obsidinhas. Sim, né? Aí já dá aquela helpsada, galera. Boa, moleque. Ó, o green ainda tá vivo, o blue... Não, o blue já era. O green já perdeu a cama também. É, tem o blue. Tem o bluezinho. Sim. Calma. Eu já vou proteger a primeira parte, Pedro. Boa, fechou. Coloquei... O Pia Forja e Manic Miner. Mano, eu vou dar um rolezinho por aí. Fica aí, mano. Cuidado. Eu vou ter que pegar mais quatro esmeraldas no meio primeiro, Pedro. Pera. Não, relaxa. Até dropar. Deixa que eu pego, então. Fica aí. Eu vou lá, vou lá. Eu vou fazer a missão da esmeralda. Missão Esmeraldica. Calma. Ô, Icky, fala igual a Bibi, mano. Vai, eu quero conversar com você igual a Bibi. Eu não sei falar igual a Bibi, Pedro. E aí, gente? Que é B. Ai, gente. E aí, gente? Meu Deus, cara. Eu acho que não tem nada a ver, mano. Eu também acho que não, mano. Mas as pessoas são loucas, né, Icky? Tenho. Não vou colocar. Boa, mas tem um cara aqui? Vou colocar aqui outra coisa aqui, Pedro. Tá ligado? Ah, dois diamantes. Tá difícil sair, parça? Não, tá de boa que eu teria aqui. Eu sou o suzigo da ilha. Tá, fechou. Então eu peguei a esmeralda. Eu já tô com... Com três. Peguei mais três dimas. Eu vou dar upgrade aqui. Tá, fechou, fechou. Tô com quatro. Preciso de quatro, né? Você quer dar upgrade em quê, Pedro? Eu tenho quatro dimas. Mano, dá upgrade em armadura. Armadura? Beleza. Em armadura. Já vai ajudar pra caramba, galera. Tô chegando, Icky. Boa, cara. A gente deu upgrade em armadura. A gente tá com pre-dois. Pre-dois. Demorou então. Vamos ver que vá. É, cara. Pera, deixa eu chegar aí. Deixa eu chegar aí. Eu tô indo só na ilha aqui do lado aqui. Deu azul. Que eu vou pegar o ouro deles. Vai, doi. Vai, doi. Peguei. Mano, eu vou colocar no end. Essas esmeraldas. Porque vai que, né? Vai que eu morra pro Void. Vai acontecer uma coisa que eu não queira que aconteça. Você nunca quer, né? Eu tenho que morrer mais, sim. É, mano. Tenso. Pode ver quando acontece. Tô chegando. Tô chegando, Icky. Tá, pode chegar. Pode chegar. Eu não tô na ilha mais. Pode chegar. Pode chegar. Onde você foi? Estou dando uma volta aqui no meu amigo. Cheguei, ó. Tá aqui as coisas. Ó, esse esmeralda tá ali. Vai lá pegar. Vai lá, Icky. Calma, deixa eu guardar aqui esses Dimas aqui. Se não, agora eu morro. Deixa eu deixar sozinho e dá medo. Calma aí, galera. Meu Deus. Virou um saco de pancada aqui. Morri. Não. Vai, 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 vai. Tá, mas eu tenho Dima agora guardado no baú. Tá, demorou. Vou opar aqui agora, peixe. Dá os Dimas que você tem aí. Guarda aí. Eu upei a forja. Ah, você upou a forja? Hum? Tá, vou upar a Manic Miner. Ó, o grupo foi eliminado. Mine Fajings. Tá, oi, que tem esmeralda no baú aqui, mano. Ah, tá, é pra eu ir fazer? Ah, faz as coisas aí. Tá, falta só uma parte pra proteger a outra. A outra parte pra proteger. Tá, falta levar então o blue e o white. Fechou. Vou no azul, já volto. Você gosta do azul? Não, mano. Eu quero ver ele morto, tá ligado? Quero ele... Por que tu vai ver lá ele ver? Porque eu quero matar eles, né, mano? Nossa, que agressivo, hein, Pedro, que você tá hoje? Fazer o quê, né, cara? Fazer o quê? Tô quebrando aqui já pra colocar nossa proteção mega blaster. Coloca rápido, vai ideia. Os caras vão atacar muito a gente. Não, vai não. Eles são gente boa. Então. Já tô na ilha deles. Já protegi aqui também, já. Cara, amigo. Tá. Que ajuda, Pedro? Não. Ih, tá atirando. Não. Aqui não é bom, né, mano? Aqui não é bom, ó. Matei já, fi. Todos. Tá. Deixa eu ver se eu me apertar aqui no baú. Min serbão. Min serbão. Vamos, 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 vamos. Let it go, let it go. Ganhamos. What the fuck, mano? A gente conseguiu vencer, mano. De boaça, galera. Meu Deus do céu. A gente levou o Aqua e o Azul. Levou dois Azul. Mano, nem é tacaro quase nessa casa. Né? Né, tacaro. A gente ainda colocou até o Bizidia, mano. Muito top mesmo. Mas é isso, galera. Deixa muito gostei nesse vídeo. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Se inscreve no canal. É três dias todos os dias. Um e-mail, sete, um e-mail da noite. Ative o sininho, que é muito importante pra não perder nenhum vídeo. E na descrição também, Instagram, Facebook, Twitter. Se você me seguir, eu vou lá seguir você de volta. Então me segue, é muito importante. E é isso. Vick, dá um tchau. Tchau, galera. Uhul. Explode o like. E falou. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui. Por favor, deixa o like no vídeo, que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Me assiste o seu like aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau.